O povo do canal, novidade, olha o que eu tenho na minha mão aqui, o cadeado. Mas o que esse cadeado tem de diferente? Eu estou aqui na Cell Shop, setor de tecnologia, tá vendo esse setor aqui lindo de notebook? A gente já fez um vídeo aqui mostrando os preços aqui de notebook, eu vou deixar esse card e o link aqui na descrição do vídeo. Mas o que eu quero falar, na verdade, hoje, hoje eu não quero falar de notebook, eu quero falar desse cadeado. Observa que ele tem um sensor aqui, teoricamente eu deveria colocar o dedo, ele deveria abrir. Porém, ele já está pré-programado para digital de outra pessoa e a gente não vai conseguir mexer agora. Mas qual é o detalhe desse cara? Ele tem um carregamento com uma entrada micro USB, cada carga dele você consegue fazer mil desbloqueios. E o maneiro, você faz o desbloqueio de duas maneiras, a primeira com a digital e a segunda maneira via Bluetooth 4.0 com o seu celular. Conclusão da história, você não precisa carregar mais chave, é só você chegar com o celular e desbloquear com a sua digital. E você pode cadastrar até 15 usuários. Ele tem uma resistência à água, uma certificação IP65. Se eu não falei errado, vou corrigir na edição do vídeo, vai estar aparecendo aqui. E qual é o valor dele aqui na Cell Shopping, galera? Você consegue comprar esse cadeado aqui, novidade, por 50 dólares. Está vendo aqui os detalhes dele aqui na minha mão, pessoal? Ele não vai liberar porque não sou eu que está habilitado. Aqui embaixo, olha, o carregamento, ok? Então é isso, pessoal. Novidade, o cadeado aí que libera por impressão digital ou via Bluetooth ou celular. Ele comentou do outro modelo, né? Tem um outro modelo, ele é um pouco maior para você colocar em porta. A gente deve fazer um vídeo só sobre ele funcionando depois. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem o site da Cell Shopping para você poder pesquisar o preço de outros produtos que você queira. Também tem o meu site, grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, tudo aqui na descrição do vídeo. Tem o meu site, lá tem o meu guia como comprar no Paraguai para você não cair em furada, não dê ouvido aos pirães. Mas isso é bem importante, eu sempre ensino aqui no meu guia. Outro detalhe legal, pessoal, que isso é uma novidade, você pode trabalhar com isso para revenda. Ou seja, você pode comprar esse produto de forma legal. Gostou? Quer saber como produtos eletrônicos aqui revender no Brasil? Produtos originais fazendo de forma legal, importando tudo certinho ali, recolhendo os impostos? Entre em contato comigo, meus contatos estão aqui embaixo. Me segue lá no Instagram, que sempre tem sorteio rolando com essas novidades. Eu acho que é isso. Valeu, até o próximo vídeo. Fica com Deus, pessoal.